Reconheci Amadona de Parada Brindadeira Não resisti Vocês! Vocês! Vocês nos daram que ela acaba de ir Quando eu não sei o trabalho que você tem Ela vai me entender Como a base lá do mundo Só que você diz Que você diz Que você diz Que você diz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL